Nessa videoaula eu vou indicar para vocês 5 canais de estudos para você detonar na sua prova em todos os vestibulares. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma videoaula do Tio QQ. Então, galera, eu vou indicar para vocês aqui 5 canais de estudos que sempre os alunos estão me perguntando, Kennedy, quem eu devo estudar em Física, Química, História? Então, esse é o objetivo. São as minhas indicações. Então, indicação do Tio QQ, você tem que confiar. Para Física, qual é o canal que eu recomendo vocês estudarem online? Física Total. Não tem outro. Professor Ives Urquiza. Canal muito completo, tira todas as dúvidas, todas as explanações. E é um professor que é altamente gabaritado, muitos anos de experiência. Química. Química em ação com o professor Paulo Valim. Ele ensina desde o básico da Química. Olha que eu mostro Química também no meu canal. Mostra a parte de bioquímica. E o professor Paulo Valim é fera na Química. Galera, matemática. O professor que posta muitas videoaulas. O professor que ajuda muitos alunos. É o professor Rafael Procópio, do Matemática Rio. Sempre está fazendo live. Sempre está fazendo aulas ao vivo. Sempre ajudando vocês. O cara, ele adora ajudar. Então, é o hobby dele ajudar vocês. Agora, um cara de história. Um cara que ele explica de uma maneira que eu, de vez em quando, estou em casa, estou assistindo as videoaulas dele. Que é o professor Walter do Se Liga Nessa História. É a aula apaixonante. A gente fica cobrindo o olho só de assistir as videoaulas dele. E na Biologia, se vocês tiverem um tempinho para assistir, eu me indico, né? Eu vou indicar o professor Kennedy Ramos. O nome do meu canal hoje não é mais Bio Explica. O nome do meu canal é Kennedy Ramos. É o meu nome. Então, se você quiser divulgar, divulgue esse vídeo na sua escola. Divulgue na sua aula. Espalhe também para os seus amigos. E eu aguardo vocês numa próxima videoaula. Beijão, galera. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, se o objetivo é ficar fera em Biologia, conheça o site Bio Explica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula, o tio KK explica.